Tá um desespero lá no PL, principalmente no Rio de Janeiro. A manifestação do Bolsonaro deu o que falar no PL e no bolsonarismo. Estão todos revoltados com o fracasso do domingo, dia 21 de abril. Chegou aí no nível que tem gente do PL tentando dar desculpinha na imprensa, tudo mais. O Bolsonaro tá uma fera principalmente porque às vezes ele vai em cidades pequenas e ele consegue ali se infiltrar em algum evento que tem mil, duas mil, três mil pessoas. Vou dar um exemplo. Faz alguns meses o Bolsonaro foi em Joinville e tinha uma feira lá do agronegócio. Lá sempre dá duas, três mil pessoas. E aí tava tendo show sertanejo, teve show do Rick Renner, show de outras e tal. E aí todo mundo vai lá não só pra feira, mas também os habitantes das cidades vizinhas também vão lá pra ver os shows sertanejos. E aí no meio dos shows, não no começo, no meio, entre um e outro, o Bolsonaro apareceu e aí ele consegue fazer um, abre aspas, data porro. Porque aparece lá o Bolsonaro falando e um monte de bolsominion lá, você vê lá duas, três mil pessoas, parece que tem milhares e tal. Aí você fala, caramba, numa cidade pequena, que o que dá ainda mais impacto, você fala, caramba, numa cidade que não tem milhões de habitantes, tem tanta gente aí pra apoiar o Bolsonaro. Todos eles foram lá pra ver os shows, pra ver a feira agro. Acabou que o Bolsonaro apareceu lá, a maioria nessas cidades aí que ele vai. São bolsominions, então eles ficam, é, mito, mito, mito. Mas, se fosse só pra ver o Bolsonaro, não iriam. Mas como estavam lá, ficam mito, mito, mito. Ok. Só que no Rio de Janeiro, aí, local onde ele foi eleito sete vezes deputado federal, local aí é o curral político dele. Eu falo curral mesmo, que é coisa de gado político dele. Onde o filho dele é senador, onde outro filho dele é vereador e tudo mais. Aí é o berço político da familícia. Onde ele tem lá as milícias, onde, olha, tem tudo ali pra ele lotar. Ele consegue apenas 32 mil pessoas. Fiasco. Não tem outra palavra a não ser fiasco. A gente deu muita risada aqui no domingo e na segunda-feira, vendo o fiasco total do bolsonarismo nisso aí. Pois bem, eis que agora sai matéria na imprensa de que o Valdemar Costa Neto também não gostou nada. Olha, como é que pode o evento dar tão pouca gente? Aí o Valdemar disse que a culpa é do Bolsonaro e do Malafaia. Porque ele, Valdemar, disse que ele avisou. Ó, não sei não, hein? Você avisou a quem, Valdemar? Porque se foi ao Bolsonaro, você tá confessando que vocês estão conversando. E aí, se vocês estão conversando, é prisão. Porque o Alexandre de Moraes determinou que os investigados nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado, não podem falar entre si. O Bolsonaro expressamente não pode falar com o Valdemar. Tanto é que o Valdemar apareceu lá cedo, depois que ele foi embora, que chegou o Bolsonaro. Tá, ele disse que ele avisou pro pessoal que 10 da manhã é um horário ruim, porque o sol do Rio de Janeiro é muito forte. E aí as pessoas não iriam nesse horário. Confesso, eu, Thiago, também acho 10 da manhã é um horário melhor possível pra uma manifestação. Mas o Bolsonaro e o Malafaia escolheram o horário que era melhor pra eles. Era o horário que dava pra levar caravanas de igrejas. Era o horário ali que eles fizeram pesquisas internas. E entenderam que era o horário que teria mais bolsominions. Também eles sabiam que 10 da manhã começando o evento, o que aconteceria é que muita gente vai pra praia, e aí as pessoas que vão pra praia, que vão andar, correr na isla de Copacabana, elas iriam se misturar com os bolsominions do evento. Então se tivesse ali 10 mil pessoas no evento, você tem centenas de milhares de pessoas em Copacabana num domingo, e geralmente o horário que as pessoas vão pra praia é exatamente 10, 10h30, 11h da manhã e tal, pra pegar o solzão e depois ficar a tarde inteira. Então era esse o plano aí desse pessoal. Não deu certo. Aí agora, o problema pro Valdemar é o horário. Aí um outro interlocutor do Bolsonaro falou aí pro Globo, que o problema é que tava muito quente, as pessoas não estavam aguentando, aí muita gente foi embora. Eu mostrei aqui no dia do evento, eu mostrei o seguinte, tinha gente indo embora no meio do evento do Bolsonaro. Só que é o Bolsonaro falando, e as pessoas estão indo embora. Não tem amor, não tem amor. Ele está na Avenida Atlântica lá, Rio de Janeiro, Copacabana, e aí você vai ver já, as pessoas estão indo embora, enquanto ele fala. Aí você vai falar, pô, essas pessoas estão indo embora por causa do calor, ou será que elas estão indo embora? Olha quanto o bolsominion indo embora. Olha o tanto de bolsominion com a bandeirinha do Brasil, com a camisa da seleção, indo embora. Olha, alguns ficando lá longe, não querendo se misturar, vários indo embora lá atrás, você vê, ó. Aí você fala, peraí, peraí, peraí. Tem coisa aí, tem coisa aí. Exatamente, as pessoas se decepcionaram aí, com a covardia do discurso do Bolsonaro, porque tava esperando que ele ia feitar o Alexandre de Moraes, ia falar, ia fazer acontecer. Só que como eu falei aqui, muitos já estão aí por aqui com ele, porque acham que o dia que era pra fazer isso, era o dia 7 de setembro de 2021, onde realmente tinha muita gente lá em Copacabana, apoiando e esperando que ele fizesse isso. E aí não fez. Pior, dois dias depois, ele escreveu uma carta pedindo desculpa pro Alexandre de Moraes. Aí dá ruim, né? Aí dá muito ruim. Pior, logo depois, em 2022, depois de perder a eleição, ele, como candidato derrotado, ficou em silêncio, enquanto todo mundo ficava ali na porta dos quartéis, alguns ficavam assim com a lanterna do celular, eles colocavam a lanterna do celular ligada assim, assim, e aí eles faziam assim, aí eles faziam assim, mandando mensagem pros extraterrestres pedindo socorro, outros pediam aí pro exército invadir tudo, outros oravam pra pneu, aí quando chovia ali, alagava, que tá dezembro, janeiro, novembro e dezembro chove muito, alagava, era banheiro químico, ficava com água de cocô até o joelho, lá 70 dias, esperando o Bolsonaro dar o decreto, e todos eles nas redes sociais, eu lembro, Bolsonaro, eu autorizo, Bolsonaro, eu autorizo, eles autorizaram, só que o Bolsonaro não assinou o decreto não. Então esse pessoal, já na manifestação da Paulista, eu mostrei aqui vários grupos bolsonaristas, em que eles diziam, olha, na hora que era pra fazer o negócio, não fez, na hora que estava o povo com ele, não estava, mas na hora que estava o povo com ele, ou seja, essa meia dúzia de fascistas, o Bolsonaro não fez, agora é tarde demais. Mostrei aqui, no dia 21 de abril, mostrei, olha, vários bolsonaristas nos grupos bolsominion, dizendo, olha, eu acho que essas manifestações não dão em nada, não vai mudar em nada a investigação, não vai mudar em nada a, aí eu coloco aspas, perseguição, que eles falam que é perseguição, eles acham que o Brasil já é uma ditadura, e que isso já está consolidado, e que o Bolsonaro está só fazendo choro de perdedor, porque na hora que ele podia vencer esse jogo, não venceu. Então, agora, sai matéria aí no Globo, mostrando o seguinte, mostrando que os bolsonaristas estão extremamente incomodados com isso, inclusive, estão pensando aí, que o Bolsonaro queria fazer uma outra manifestação, um mês depois, em maio, ele queria fazer em Joinville, que é a cidade que eu citei agora há pouco, e já estão falando que melhor não fazer mais nada não, porque está ruim. Em São Paulo, nossa, deu um público, nossa, não foi tão ruim, só que no Rio de Janeiro foi um fiasco total, e aí, o Bolsonaro vai onde? Belo Horizonte? Torcer aí, implorar para o Nicolas Ferreira chamar os seguidores dele, ele vai conseguir levar mais de 30 mil pessoas? Talvez se o Nicolas falasse, olha, venham todos para apoiar a mim, Nicolas Ferreira, talvez ele levasse 30 mil em Belo Horizonte, viu? Mas se ele falar, ó, vamos todos aí apoiar o Bolsonaro pela democracia, não leva não, não leva mesmo, pior que não vai ter essa boa vontade do Nicolas não, viu? Porque já teve aí briguinha, briguinha pública até, do Bolsonaro com ele, com Gustavo Gueia, quando teve uma manifestação lá na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, e o Nicolas estava querendo convocar as pessoas para fazerem uma paralela em Belo Horizonte, o Gueia queria convocar o pessoal para fazer uma paralela em Goiânia, e outros queriam fazer várias manifestações paralelas. Ele teve que aparecer com a camisa da seleção bem bravo, dizendo, olha, é uma só, é em São Paulo, quem quiser vai estar lá, se tiver outra não vão, quem convocar é traidor. Aí todo mundo recuou. Difícil que esses aí vão ficar convocando aí, para a cidade deles, manifestação em prol do Bolsonaro. Já mostrei aqui como o Elon Musk e aqueles jornalistas americanos que ele está pagando aí para acabarem com a democracia do Brasil, para atacarem a nossa democracia, já falaram que essa manifestação aí no Rio de Janeiro não é em prol do Bolsonaro. Ele falou com todas as palavras, não é pelo Bolsonaro, é pela liberdade de expressão. Ele falou, peraí, peraí, esqueceu de avisar os imbecis que foram lá, né? Ah, pela liberdade de expressão, ah, bom, o outro jornalista também falou, olha, várias pessoas aqui, milhares de pessoas pela liberdade de expressão no Brasil. Então não é mais pelo Bolsonaro, o Bolsonaro ficou de lado agora. Então ele já percebeu o seguinte, se ele convocar novas manifestações, vão usurpar dele, roubar dele, a autoria da manifestação e o motivo. Vão falar, não, não é pelo Bolsonaro, não é pelo que ele fala de democracia, e sim pela tal da liberdade de expressão. Só que o Bolsonaro não está para ser preso por liberdade de expressão, ele está para ser preso por golpe de Estado. Ninguém fala, nossa, o Bolsonaro vai ser preso porque ele xingou o Alexandre de Moraes. Ninguém nunca falou isso. Olha, o Bolsonaro pode ser preso porque ele xingou o Supremo Tribunal Federal. Olha, o Bolsonaro... Não, 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 nada disso. É por organizar golpe de Estado. Nada de liberdade de expressão, nada a ver com isso. Então, estão já pegando do Bolsonaro o motivo da manifestação e já falando, ó, você, Bolsonaro, descartado. A gente pega os bolsominions, usa o seu nome, usa o fato de você ter muito seguidor e conseguir realmente levar algumas dezenas de milhares de pessoas. Vai falar, nossa, 30 mil é bem pouco, tá, mas são dezenas de milhares de pessoas. E a gente usa isso para falar que é outra coisa. E você? Você que se dane. Você vai preso e vai chorar lá na prisão. E quando você for preso, vai abrir um espaço. Na política, não fica espaço em branco. E o espaço que você deixar aí vai ser imediatamente ocupado por vários outros. E aí esses outros vão brigar entre si e alguém vai pegar o seu espaço como grande líder fascista e você, ó, tchau. Então, alguns aí já perceberam, a própria familice aí já foi avisada, o seguinte, ó, você está sendo descartado. Você, se continuar convocando aí manifestação, vai virar liberdade de expressão e não pró-Bolsonaro. E pior, você tentar mostrar força e você mostrou fraqueza. porque é um político que se diz tão popular e leva só 30 mil pessoas no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem 6 milhões de habitantes, sem contar a grande Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, então você é um fiasco total. 6 milhões de habitantes, você leva só 30 mil pessoas, você está levando 0,05%. Não é nada, não é absolutamente nada na cidade do Rio de Janeiro. assim como lá, você fala, nossa, 185 mil em São Paulo que tem 11 milhões de habitantes, também, olha, é menos de 2% da população aí, é 1% e pouco. Tá. Só que ainda assim, você fala, nossa, é 1%. Aqui não, é meio por cento, menos de meio por cento. Eu peço aí a sua inscrição aqui no canal, até esqueci de falar que chegamos a 1 milhão e meio de inscritos. Agradeço a todos vocês, ó, um beijo a todos e todas as plantonistas. Eu não sou nada sem vocês.